A Bíblia Sagrada nos fala, em Salmo 1, versos 2 e 3, que toda pessoa que medita na Palavra, obedece a Palavra, será como árvore plantado a rios de água, e tudo o que fizer prosperará. Então, se você quer prosperar, quer ser abençoado por Deus, leia na Palavra de Deus, medita na Palavra de Deus, obedeça a Palavra de Deus, pregue a Palavra de Deus, ensina a Palavra de Deus, coma a Palavra de Deus. Deus é quem vai fortalecer a tua fé, de tal maneira que tudo, tudo o que você fizer prosperará. A Palavra de Deus que traz vida, a Palavra de Deus nos traz alegria, a Palavra de Deus nos traz esperança, a Palavra de Deus nos traz as verdades de Deus para a nossa vida. Então, por favor, agarra as promessas de Deus, agarra, pegue tudo o que a Bíblia diz para você, por por obra, e você será muito feliz, muito abençoado, muito próspero. Deus te abençoe, em nome de Jesus.